...da 19ª Legislatura, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ato e dou por aprovada, solicitando que a senhora deputada e senhores deputados subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta, proceder e discutir, votar proposições constantes. A presidência informa o recebimento de ofício desembargador Fernando Armando Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça Militar, em que requer que seja juntada a documentação essencial à tramitação do Projeto de Lei nº 2143. A presidência determina a anexação da correspondência à proposição. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres que são sujeitos à apreciação. Vem à mesa requerimento deste parlamentar, requerendo que seja apreciado, que seja retirado de pauta o Projeto de Lei nº 1105. Vamos colocar em votação o requerimento de retirada de pauta. Vamos colocar em votação, pedindo para que o deputado Guilherme da Cunha se manifeste, está de acordo ou não. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado, deputada Ana Paula. Sim, presidente. Deputado Zé Reis, queremos cumprimentar a V. Exª, que está nosso vice-presidente. Sim, senhor presidente, de acordo. Muito obrigado. Está aprovado. Novamente, disse o parlamentar, que requer que seja o Projeto de Lei nº 2150, apreciado em primeiro lugar, na primeira fase da ordem do dia. Vamos colocar em votação o requerimento de inversão de pauta. Como vota o deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis. Voto sim, senhor presidente. Deputado Dalmo, aprovado. Então, está aprovado a inversão de pauta. Iniciando, então, a nossa pauta, vamos chamar o Projeto de Lei nº 2150, que é autorido do deputado Romeu Zema Neto. Estabelece normas para a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária, excepcional, interesse público nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado. Sou relator da matéria e encontro habilitado a emitir o parecer e faço da seguinte forma. A proposição empígrafo estabelece normas para a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária, excepcional, interesse público no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, não se aplicando as funções de magistério nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Constituição do Estado, parágrafo único do artigo 1º. O governador de Estado informa na mensagem epigrafada que, em situações excepcionais e de modo a garantir a primazia do interesse público, a administração pública necessita de autorização legal para realizar contratação temporária de pessoal, nos termos postos na proposição de lei, observados os princípios e regras constitucionais. Apresentado os dispositivos que compõem o projeto e sua justificação, passamos a opinar sobre os aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema. Sob o aspecto formal, aferimos que a matéria encontra inserida naquela de iniciativa privativa do governador do Estado, na medida em que se refere ao reglamento e regime jurídico de uma categoria de agentes públicos aos contratados temporários para atuar no âmbito da administração pública no Poder Executivo Estadual. De start, o projeto em análise dispõe sobre matéria afeta a administração pública estadual, tendo fundamento, portanto, de autonomia do Estado, conforme nos artigos 18 e 25 da Constituição da República. A própria Constituição da República, em seu artigo 37, inciso 9, prevê que a lei estabelecerá aos casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A pertinência da proposição é aferida cabalmente a partir da análise da justificação apresentada pelo governador do Estado, sobretudo em razão da configuração atual de situações que demandam a realização de contratações temporárias, especialmente no campo da saúde pública. Sim, sendo, apresentamos ao final substitutivo para adequar a proposição sobre o ponto de vista de redação legislativa. Diante o exposto, estamos opinando pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Como voto, deputado Guilherme da Cunha. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputada Ana Paula. Presidente, eu voto sim. Como voto, deputado Zé Reis. De acordo com o relator, presidente. Consulto se o deputado Carlos Pimenta está nos acompanhando. Deputado Carlos Pimenta. Esse deputado Dalmo também vota favoravelmente. Então, está aprovado o parecer. Vamos suspender por dois minutos nossa reunião. E o meu voto favorável é o projeto 2150 de 2020, de autoria do governador, que trata aqui das contratações temporárias. Eu quero destacar que o texto original, ele não trouxe inicialmente menção à categoria do magistério. E que eu vi aqui no relatório que o senhor apresentou, no substitutivo número 1, o acréscimo aqui no artigo 20, e eu vou fazer a leitura para registrar aqui a inclusão dessa importante categoria, que tanto necessita de uma regulamentação no sentido aí da presença, inclusive, desses profissionais para o atendimento à política de educação. Então, no artigo 20, fica acrescentado à lei 23.630, de 2 de abril de 2020, o seguinte artigo. Sétimo B. Artigo Sétimo B. Fica o Poder Público Estadual autorizado a promover, excepcionalmente, a contratação temporária de auxiliar de serviço de educação básica, ASB, nos termos dispostos no artigo primeiro dessa lei. Parágrafo único. As contratações realizadas nos termos do CAPT terão sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2021. Eu quero registrar a leitura desse artigo, presidente, e dizer que aqui nessa comissão nós fazemos a análise da juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos. Nesse aspecto, não há nenhum óbice da minha parte. E eu quero orientar e sugerir a toda a nossa população que acompanhe a tramitação do projeto na Comissão de Administração Pública, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que são as próximas comissões, para debater com profundidade o mérito desse projeto, que seria também um projeto importante de tramitar na Comissão de Trabalho e Previdência, porque é lá que nós vamos discutir, inclusive, a importância da contratação desses profissionais em contrato temporário e também se não há precarização dos serviços nesse atendimento. Então, eu queria só registrar aqui a aprovação, mas a preocupação de que a gente também não abra aqui um espaço para precarização desses trabalhadores. Muito obrigado, Vossa Excelência. Quero congratular também pela declaração de voto. Realmente teremos outras oportunidades para aprofundar um importante tema. Muito obrigado pela contribuição de Vossa Excelência. Para a declaração de voto, a deputada Celise Laviola. Um prazer ouvir, Vossa Excelência. Eu quero agradecer, presidente, o prazer é meu. Eu quero primeiro me desculpar com o presidente e todos os colegas da comissão, que eu fiz uma confusão, achei que o horário fosse 9h30, cheguei atrasada. Mas eu gostaria de manifestar sobre o projeto a importância do projeto nesse momento, que a gente enfrenta a sensibilidade do governador e, principalmente, do relator, pela agilidade em apresentá-lo e a forma como fez o parecer. Então, eu quero, que eu já tinha lido, quero falar do meu conhecimento do parecer, parabenizá-lo, presidente, pelo parecer e parabenizar os colegas por aprovarmos esse importante projeto hoje aqui na Assembleia Legislativa, na nossa Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando sempre que é dessa comissão que saem todos os temas. É aqui que nós discutimos todos os temas, todos os assuntos passam por essa comissão. E o senhor tem conduzido isso de uma forma brilhante, presidente. Obrigada. Muito obrigado, vossa excelência, pela sua manifestação. Vamos agora chamar o projeto 4.676, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itamonte os imóveis que especifica. Deputado Ulisses Gomes, deputado Charles Santos, na sua ausência, redistribuímos a matéria e os deputados Selizes da Viola e consultem se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, vossa excelência, agradecemos. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itamonte os imóveis que especifica. Em resposta a requerimento da relatoria, a Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Governamentais enviou a nota técnica número 38, de 2018, da Secretaria de Estado da Fazenda, em que este órgão opina de forma contrária à pretendida alienação, uma vez que já há manifestação favorável do Instituto Estadual de Florestas, IEF, a doação das áreas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Autarquia pertencente à administração pública federal responsável pela gestão de unidades de conservação, o que permitiria maior conformidade no manejo da área, salientando que os imóveis de relevante importância ecológica estão em área estratégica do Parque Nacional do Itatiaia. Após nova consulta, a Secretaria de Estado de Governo, Segov, por meio do ofício 603-2019, reiterou as razões expostas na nota técnica da Secretaria de Estado da Fazenda. Em face do exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei 4.676-2017. É o parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão, em votação, o parecer. Srs. deputados e deputadas de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Prosseguindo, temos agora o Projeto 5.344, do deputado João Vítor Xavier. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Santa Vitória e o móvel que especifica. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, V. Exª. está habilitado. Estou, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 5.344, de 2018, de autoria do deputado João Vítor Xavier, o Projeto de Lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Santa Vitória o imóvel com área de 7.200 m², situado entre as ruas 10 e 12 e avenidas 9 e 11, bairro Brasil, constituído do lote terreno definitivo de nº 1, da quadra nº 144, cadastrado sobre o nº NO.01.01.144.01.00, naquele município registrado sobre o nº 5.406, a folha 49, o livro 1, no cartório de registro de imóveis da comarca de Santa Vitória. As regras básicas que definem a alienação de bens da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há de se observar também o artigo 17 da Lei Federal nº 8666, de 93, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Para bens imóveis, o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta última no caso de doação, entre outros institutos previstos na lei. É importante esclarecer que, em 2011, o referido imóvel foi doado ao Estado de Minas Gerais pelo município de Santa Vitória, sem ônus ou encargos de qualquer natureza, conforme certidão cartorária juntada aos autos. Ressalta-se ainda a existência da Lei Municipal nº 2.494, de 2011, do município de Santa Vitória, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à doação de imóvel do município ao governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação e da outras providências. Essa lei doou o imóvel, objeto do presente proposição, ao Estado de Minas Gerais com o intuito de viabilizar a construção de uma escola de ensino médio naquele município. Cumpre enfatizar que um tal ato normativo não consta cláusula de reversão do bem em casos de descumprimento da finalidade. A alegação do autor é a de que, em face da inobservância da destinação assinalada, a Administração Municipal solicita o retorno do imóvel ao patrimônio municipal para que possa utilizá-lo em conformidade com o interesse local. Importante destacar que o artigo 538, Código Civil, define doação como contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa. Portanto, o bem em questão foi transferido ao Estado por liberalidade do município de Santa Vitória e atualmente está incorporado ao seu patrimônio. Na Lei Municipal nº 2.494, de 2011, em que se autorizou a doação do imóvel ao Estado de Minas Gerais, não há cláusula estabelecendo sua reversão ao patrimônio do doador no caso de descumprimento da finalidade assinalada, bem como não existe, entre a documentação apresentada, a informação de que há inscrição de cláusula de reversão em escritura pública, motivo pelo qual não há que se falar em reversão do bem. Em decorrência disso, o referido imóvel somente poderá deixar o patrimônio do Estado e voltar a integrar o do município de Santa Vitória por meio de outros institutos jurídicos, como doação, permuta ou venda. Entretanto, a transferência de patrimônio público somente se mostra aceitável na medida de que se possa identificar, no caso concreto, o interesse público que emana no ato, consubstanciado na afilidade que será dada ao bem. Esse é o objetivo maior ao ser alcançado pela administração pública. Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da nota técnica nº 124, de 2019, manifestou sua concordância com a transferência de domínio pretendida, pois o imóvel não é mais necessário aos propósitos e necessidades do Estado. Relatou que o bem encontra-se vinculado ao uso da Secretaria de Estado de Educação, que uma vez consultada, informou não haver projetos para a utilização do imóvel. A Prefeitura Municipal de Santa Vitória, por sua vez, apresentou o ofício nº 120, de 2019, por meio do qual demonstrou interesse na transferência do domínio do bem. Pelo exposto, o entendimento é de que o Instituto da Reversão não é apropriado para o deslinde da questão. Contudo, é possível atingir o mesmo objetivo com a autorização para a doação do imóvel. Acrescente-se ainda que, considerando que o imóvel já pertence ao município, o Estado pode doá-lo para fins do interesse público, deixando a especificação da destinação a cargo da administração pública municipal. Por fim, analisando a certidão cartorária, vê-se que é necessário alterar os dados cadastrais relativos ao número de registro e do livro. Nestes termos, apresentamos ao final, deste parecer, o substitutivo nº 1, com a finalidade de promover a transferência do imóvel ao município de Santa Vitória, por meio de doação, para o desenvolvimento de atividades de interesse público e de corrigir suas informações cadastrais. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.344, de 2018, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Santa Vitória o imóvel com área de 7.200 m², situado entre as ruas 10 e 12 e avenidas 9 e 11, bairro Brasil, naquele município, registrado sob o nº 2.362, o livro 2, o cartório que registra imóveis de Santa Vitória. Parágrafo único, o imóvel a que se refere o CAPS destina a atividade de interesse público. Artigo 2º. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Seu presente, esse é o nosso parecer. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. Como vota a deputada Celise Laviola? Voto sim, com parecer, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, com parecer, senhor presidente. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro. Aprovado o parecer. Prosseguindo, temos agora o projeto 10.016 do governador Romeu Zema Neto, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifique da outra supervidência. Ah, perdão. Desculpa. Projeto 86-2019, de autoria da deputada Ana Paula Sequeira. Queremos agradecer a honrosa a presença de Vossa Excelência, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à profissão de cuidador de idoso. Relatora e a deputada Celise Laviola. Consulte se Vossa Excelência está apta para emitir o parecer. Sim, presidente. A palavra Vossa Excelência. O projeto de lei e análise visa instituir a política estadual de incentivo à profissão do cuidador de idoso. Na atualidade, ocorrem mudanças significativas no perfil etário da população brasileira, havendo um aumento acentuado dos mais idosos. Trata-se de uma nova realidade que exige atenção do legislador, especialmente quanto à formação de profissionais capacitados para os empregos e ocupações em disponibilidade crescente como de cuidador de idosos. A regulamentação da profissão de cuidador de idoso compete à União, conforme dispõe o artigo 22, inciso 16 da Constituição Federal, pois é competência privativa desse ente federativo legislar sobre condições para o exercício de profissões. Não cabe ao Estado, portanto, estabelecer normas sobre a matéria como se pretende no artigo 2 do projeto de lei e em análise, sob pena de ofensa ao princípio da repartição de competências, que constitui a base para o sistema federativo estabelecido pela Carta da República. Quanto ao estímulo à profissão de cuidador de idoso, por outro lado, verifica-se a competência estadual para legislar. Nos termos do artigo 230 da Constituição Federal, é de competência de todas as esferas federativas a instituição de medidas de amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar. Nessa mesma linha, a Constituição mineira determinou ao Estado o dever de promover condições que assegurem amparo à pessoa idosa no que se respeita à sua dignidade e ao bem-estar, no artigo 225. Impulsionado pela importância de estimular e valorizar o profissional cuidador de idosos, o Estado de Minas Gerais, de maneira pioneira, publicou a Lei nº 21.155, de 17 de janeiro de 2014, que institui a política estadual para estímulo da atividade de cuidador de idosos. O artigo 3º do Projeto de Lei em Análise contribui pela valorização desse profissional no mesmo espírito da Lei nº 21.155, de 2014, reforçando a importância de preservar as capacidades efetiva, afetiva, física, cognitiva, social e cultural das pessoas com idade avançada e, ao mesmo tempo, difundindo conhecimentos a respeito dos cuidados de que necessitam. Apresentamos, por isso, ao final deste parecer, o substitutivo nº 1 para acrescentar à legislação em vigor as contribuições da proposição em exame. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto nº 86, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 acrescenta-se os incisos 4 a 6 no artigo 3º da Lei nº 21.155, de 17 de janeiro de 2014, que institui a política estadual para o estímulo da atividade do cuidador de idoso. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam acrescentados ao artigo 3º da Lei nº 21.155, de 17 de janeiro de 2014, os seguintes incisos 4 a 6. Inciso 4. Proporcionar a divulgação da profissão de cuidador de idoso. Inciso 5. Proporcionar maior atenção à pessoa maior de 60 anos no que diz respeito aos seus direitos e deveres ante a sociedade com o auxílio de um profissional adequado. Inciso 6. Estimular o reconhecimento da profissão de cuidador de idoso por meio de palestras e cursos com esclarecimentos a respeito da profissão. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Queremos colocar em discussão com a palavra a autora do projeto deputada Ana Paula para discutir. Obrigada, presidente. Primeiramente, eu quero dizer, deputada Celise, que você conseguiu redigir um belíssimo relatório trazendo toda a importância dessa profissão dos cuidadores de idosos, especialmente nesse cenário em que essa população idosa é uma das populações que mais cresce no Brasil, também no mundo, e que nós precisamos, de fato, reconhecer, valorizar e incentivar a profissão dos cuidadores de idosos. Então, quero muito te parabenizar aqui pelo belíssimo relatório, pela construção desse substitutivo, que nos permitirá aprovar aqui na CCJ e tramitar nas comissões de mérito esse PL, que eu espero ainda, no decorrer dessa legislação, que a gente possa comemorar e celebrar como mais uma legislação importante no nosso Estado, que vem não só regulamentar e incentivar uma categoria, uma profissão, mas como também reconhecer que a nossa população idosa é uma população que merece, no nosso Estado, um olhar diferenciado e uma tratativa com políticas públicas que possam, de fato, zelar pela qualidade de vida. Então, quero muito parabenizar o relatório, pedir aos meus colegas deputados, aqui presentes na CCJ, a votação assertiva nesse projeto, votando sim, para que possamos aprová-lo e, com isso, celebrar essa grande vitória. Destacar também, presidente, que a profissão dos cuidadores de idosos é uma profissão majoritariamente feminina, composta por muitas mulheres, e, em sua grande maioria, mulheres negras. Então, é também mais um espaço de reconhecimento e protagonismo das mulheres nessa via do cuidado que é tão essencial. Eu acompanho há 14 anos a Associação Estadual dos Cuidadores de Idosos. É uma associação que desenvolve um belíssimo trabalho no Estado de Minas como um todo, já tem aí algumas inserções, inclusive, em âmbito federal. E eu tenho certeza e a convicção de que esse projeto fortalecerá, e muito, essa categoria. Essa é a minha discussão e peço a todos o apoiamento para o voto assertivo nesse projeto. Muito bem. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, eu gostaria apenas de saudar tanto a autora da proposição, a deputada Ana Paula, mas também a relatora, a deputada Celise, pelo esforço combinado, feito pelas duas, com muita inteligência, para, ao mesmo tempo em que se valoriza a profissão, a gente atentar para todos os aspectos de constitucionalidade e legalidade. Foi, certamente, uma dobradinha muito bem executada para que o projeto tivesse, a meu sentir, absolutamente apto a prosseguir em sua tramitação, a ir a plenário, a ser aprovado, e isso começar a fazer diferença na vida da população mineira. Parabéns, deputada Ana Paula, pela proposição. Parabéns também, deputada Celise, pelo brilhante trabalho feito na relatoria. Da mesma forma, eu gostaria de comentar a autora e a relatora, matéria importantíssima, que com certeza irá dar uma garantia a todos os cuidadores de idosos. Precisamos ter políticas públicas, sim, e Vossa Excelência, no cerne da questão, acolhida pela nossa relatora, vai ao encontro das necessidades, principalmente desse trabalho tão querido, um trabalho, acima de tudo, excepcional, uma atenção às pessoas mais idosas. Então, tenho certeza que teremos essa política pública e que o governo vai abraçar com todo carinho, oferecendo a todas as cuidadoras, toda a estrutura, tendo aí uma possibilidade para dar toda a atenção necessária. Então, parabenizar a Vossa Excelência, como a relatora também, dessa importante matéria que acabamos de apreciar. Agora, vamos colocar em votação. Quero perguntar ao deputado Guilherme, como vota? Senhor presidente, eu voto sim. Deputada Ana Paula. Presidente, eu voto sim. Deputado Zé Reis, por favor. Deputado Zé Reis, vota sim. Deputada Celise. Eu voto sim, presidente. Eu também, com muito prazer, voto sim. Está aprovada a proposição. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputado Celise, como relatora da matéria. Eu gostaria de agradecer os colegas pela fala que tiveram aqui, diante do trabalho. A gente parabenizar, Ana, pelo trabalho que você realiza, que a gente acompanha, a sua dedicação com relação a políticas públicas para idosos. É um trabalho que você faz constantemente, uma preocupação constante. É uma bandeira do seu mandato. Te parabenizar. Eu acho que todos nós caminhamos para lá. Então, é uma preocupação que alcança a todos. e eu gostaria de te parabenizar por esse trabalho e dizer, Ana, que a gente precisa realmente fazer o que essa comissão tem feito aqui. Viu, deputado Guilherme, presidente, deputado Dalmo, deputado Zé Reis, está aí conosco. Essa comissão tem que fazer o que a gente vem fazendo aqui. E todos nós, quando pegamos um projeto, que sabemos que ele é relevante, mas tem algum problema, algum vício, nós temos que sentar, discutir e aperfeiçoar para que a legislação sinta a vontade do povo, sinta a legislação, aconteça de forma que atenda a população, de forma que ela seja positiva. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu quero, presidente, agradecê-lo pela oportunidade e pelo incentivo que o senhor dá para que nós possamos trabalhar de forma ampla nessa comissão, encontrando caminhos para viabilizar o que o povo mais precisa, o que os mineiros mais precisam. Eu fico muito honrada de fazer parte dessa comissão nesse momento em que os assuntos aqui ganham um tratamento diferenciado, tratamento humanitário, porque o que nós precisamos e caminhamos para fazer é humanizar a legislação. Obrigada, presidente. Muito obrigado, você. Vossa Excelência. Continuando a nossa pauta, temos agora o projeto 10.016, de autoria do governador Romeu Zema, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica. Sendo o relator, deputado Zé Reis, consulte se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Deputado Zé Reis, com a palavra. Em condições, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. apareceu para o primeiro turno do resto de lei, número 1.016, de 2019. Por intermédio da mensagem número 38, de 2019, o governador do Estado enviou a esta Assembleia o projeto de lei em epígrafe que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis que especificam e dar outras providências. A proposição foi publicada no Diário Legislativo, distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Administração, cabe a este órgão, colegiado, examinar preliminarmente a matéria nos termos do que estabelece hoje o nosso regimento interno. A reunião de 22, do 10 de 2019, esta relatoria solicitou nos termos do artigo 31, que fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e de Governo a fim de que prestasse esclarecimento sobre a situação efetiva de cada imóvel e clarificasse alguns pontos referentes à documentação e as informações constantes do processo. O Departamento de Edificação de Estradas de Rodagem, o DR, para que se manifestasse sobre a pretensão de alienação de imóvel da sua propriedade. A resposta do Poder Executivo tal solicitação foi publicada no Diário do Legislativo em 9 do 10, posteriormente, por mensagem em 99 de 2020, o governador submeteu a este parlamento o substitutivo à proposição a fim de atualizar, aperfeiçoar o texto religional. Tendo isto em conta, passamos a análise da matéria, senhor presidente. O projeto de lei número 1116 de 2019 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a alienar 53 imóveis descritos em seu anexo, determinando que os recursos arrecadados sejam creditados na conta alienação de bens e classificação como receita de capital, observadas no artigo 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Em seu artigo 2º, A proposição estabelece que os imóveis poderão ser objeto de venda, dação e pagamento em incorporação de capital, permulta por outro imóvel, produto ou serviço a ser dado em garantia em operação financeira. O artigo 3º, por sua vez, autoriza o Poder Executivo a destinar tais imóveis ou produto de sua alienação à integralização de cotas em fundos de investimentos imobiliários ou fundos de investimento em participação. alienação por meio de incorporação em capital, a teor do artigo 4º terá como objetivo a subscrição ou integralização de aumento de capital social das empresas públicas estaduais pelo Estado mediante a emissão de novas ações ordinárias nominativas no valor correspondente ao da avaliação dos bens. Em tal hipótese, fica assegurado ao Estado o direito de reaquisição dos imóveis, podendo haver abatimento do capital efetuado nas ações de sua titularidade na respectiva empresa pública. Por fim, o artigo 5º do projeto estipula que as operações serão precedidas de avaliação, licitação na modalidade de concorrência, atendendo ao artigo 17 da 8666. Os imóveis listados, embora possuam estimativa de valores atualizados, serão submetidos a novas avaliações antes de serem alienados, nos termos do decreto 44.467 de 2014. Inicialmente, é importante esclarecer que os bens públicos estão sujeitos a regime jurídico especial. Em decorrência disso, são prestigiados pela cláusula de inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros. Essa proteção tem por objetivo obstar a dilapidação do patrimônio que pode ser levado a efeito por maus administradores públicos e, assim, salvaguardar a continuidade dos serviços prestados pelo Estado. Todavia, a administração pública pode, evidentemente, realizar certas operações envolvendo os bens de seu patrimônio sem violar a referida cláusula desde que obedeça aos preceitos e requisitos previstos na ordem jurídica. A alienação de bens públicos é inferida da leitura dos artigos 100 e 101 do Código Civil ser dispersamente admitido pela Constituição do Estado e pela Lei Federal a Lei de Licitações que estabelece normas gerais de licitações e contratos. A alienar consiste em termos genéricos que designa a prática de qualquer ato que tenha efeito de transferir o domínio de certa coisa de uma pessoa para outra. Podem dar-se por venda troca doação da ação em pagamento entre outras diversas hipóteses previstas. A matéria em estudo trata como declara o artigo segundo da proposição de alienação por meio de venda de multa da ação em pagamento da ação em garantia ou integralização do capital da empresa pública estadual. Institutos do direito privado regulados pelo Código Civil Brasileiro e pela Lei Federal 6.404 de 73 que dispõe sobre a sociedade por ações os quais quando utilizados na administração pública passam a ser norteados por princípios de direitos públicos. Verifica-se que a autorização vislumbrada do projeto em exame corresponde a operações de caráter oneroso devendo haver contrapartida economicamente aferível a favor do Estado de Muitas Gerais. As regras básicas atinentes alienação de bens imóveis pelo Estado constam como já destacado na Constituição Mineira e na Lei Federal 8666 cujos comandos são de observância obrigatórias a todas as entidades da Federação. Ao tratar da alienação de bens imóveis do Estado o artigo 18 na Constituição Estadual exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação salvo nos casos de permuta e doação observados na lei. Por seu turno o artigo 17 da Lei de Licitações prevê como requisitos para alienação de bens imóveis de órgãos para administração direta a existência de interesse público devidamente justificado autorização legislativa avaliação prévia e a licitação na modalidade concorrência dispensada esta última nos casos tipificados em lei. Em análise inicialmente a documentação que instrui o presente processo esta relatoria solicitou nos termos do artigo 303 do regimento interno fosse a proposição encaminhada à Secretaria de Estado e Governo para informar-se a essa Assembleia sobre a situação efetiva de cada imóvel esclarecendo a utilização dada aos bens especificando se não se estão afetados em algum fim público ocupados por algum órgão ou entidade estadual vinculados de alguma maneira as atividades ou algum órgão ou entidade estadual cedidos por outro ente federativo entidade pública municipal ou federal ou particular e etc esclarecesse a inclusão da lista de bens alienação do imóvel registrado sobre o número 3.647 do cartório de imóveis da comarca de Quataguases uma vez que se trata de propriedade do município de Quataguases esclarecesse o valor atribuído aos imóveis registrados sobre os números 51509 50801 ambos registrados na comarca de Fultal sobre o número 3526 registrado na comarca de Lagoa Santa sobre o número 80496 registrados na comarca de Pouso Alegre haja vista que as cifras constantes nos laudos de avaliação são correspondentes a referências previstas nas certidões de imóveis dos itens 32, 33, 40 e 46 respectivamente do anexo do projeto e se pronunciasse sobre a seção do uso gratuito celebrado a favor do município de Uberaba no prazo de vigência de 25 anos contado em 2012 averbada no cartório de imóveis sobre o número 73.352 daquele cartório também a UDR para que se manifestasse sobre a pretensão de alienação de imóveis o registro número 11.669 11.670 11.671 todos eles registrados na comarca de Belo Horizonte já que se trata de bem de sua propriedade em resposta a Secretaria de Governo enviou nota técnica número 16 2020 da Secretaria de Estado de Fazenda em nota técnica 117 2020 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio dos quais o Poder Executivo presta as diversas informações em primeiro lugar pontua a necessidade da exclusão de 24 dos 53 imóveis inicialmente incluídos no anexo da proposição quanto aos 29 imóveis estantes esclarece aportando a situação concreta de cada um que estão todos desafetados ou em processo de desafetação portanto não estão distintos da prestação de serviço público nem constitui objeto de interesse ou projeto de Estado ou de quaisquer dos seus órgãos ou entidades as alienações pretendidas têm como objetivo reduzir as despesas e racionalizar os gastos públicos bem como viabilizar economicamente a realização de determinadas operações amenizando as dificuldades financeiras e orçamentárias pelas quais passa o Estado e as gerais em claro atendimento ao interesse ao cidadão mineiro por fim no que toca as incongruências individuais indicadas no requerimento de diligência o executivo declara que optou por excluir do anexo todos os imóveis que elas se referiam posteriormente ao encaminhamento de tal resposta o governador enviou a esta assembleia mensagem 99 de 2020 submetendo o substitutivo ao projeto em análise com o intuito de atualizar e aperfeiçoar o texto original da proposição o chefe do poder executivo inclusão de novos imóveis na listagem adequada de clausos de revogação com especificação dos índices serão retirados do anexo 1 da lei 22.606 de 22 de julho de 2017 que cria fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento da outra providência com as inserções realizadas o projeto passa a tratar de autorização para alienação de 65 imóveis perdão 66 a documentação referente aos bens acrescidos e esclarecimentos pertinentes à situação efetiva de cada um deles foram juntadas no processo verifica-se com que todos os imóveis abrangidos pela proposição sejam remanescentes da redação original ou incluídos posteriormente são dominicais os quais embora pertencentes ao estado não tem afetação pública podendo ser objeto de negócio jurídico esses bens constituem o patrimônio disponível do poder público em relação aos quais o estado exerce o direito de propriedade na forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado com relação a uma avaliação prévia é importante observar os artigos 10 13º do decreto 46467 2014 que dispõe sobre a gestão de imóveis patrimoniais no âmbito da administração pública direta autarquias e fundacionais determinam que o imóvel seja avaliado segundo o seu valor de mercado de referência considerando suas características físicas e econômicas e a partir da análise de documentos vistorias pesquisas assinadas pelo profissional competente e que laudos terão validade de seis meses a partir da data da sua emissão como é fundamental que os parlamentares conheçam os montantes envolvidos a fim de decidir sobre a autorização ou não do prosseguimento do negócio jurídico foram apensados os processos e informação sobre os valores dos bens obtidos no cadastro dos municípios em que estes estão localizados ou em avaliação para fins de contabilização deste todo de todo modo as cifras poderão ser alteradas para mais ou para menos quando da efetivação das alienações outro sim as operações serão precedidas em licitação da modalidade de concorrência ou de exigência no processo do ordenamento jurídico a previsão que os recursos obtidos serão acreditados na conta de alienação de bens e classificação como receita de capital observada no disposto do artigo 44 da lei complementar federal 101 é também de observança obrigatória pois esse dispositivo da lei de responsabilidade fiscal veda a aplicação de receita de capital derivada de alienação de bens e direitos integra o patrimônio público para financiamento de despesas corrente salvo destinada por lei ou regimento de previdência social por fim no que tange a exigência de interesse público devidamente justificado cumpre de destacar que as operações vislumbradas do projeto de exame todas de caráter oneroso devendo necessariamente haver alguma contrapartida econômica em favor do Estado por tal motivo e tendo em conta normas legais e infras legais que estabelecem a indisponibilidade de avaliação atualizada do imóvel envolvendo entendemos que a verificação da oportunidade da conveniência de cada operação concreta se mostra despesenda pois o caráter oneroso do negócio jurídico torna pressuposto o atendimento do interesse público com essas razões não há óbice a tramitação da matéria todavia apresentamos ao final deste parceiro substitutivo número 1 com os propósitos de adiantar as mudanças pretendidas com o substitutivo submetido pelo governador corrigir os equívocos relativos e determinados institutos de direitos societários e adequar a redação à proposição da técnica legislativa a sugestão da emenda apresentada pelo deputado Raul Belém no sentido de suprimir o anexo de imóveis apostos sobre os números 32 e 33 restou prejudicada pois o substitutivo do chefe do poder executivo retirou tais imóveis da listagem aproveitamos ainda para acrescentar o rol de bens e terras devolutas do nosso alto rio pardo do nosso sertão mineiro norte de Minas Gerais enfim concluímos diante do exposto pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número mil zero dezesseis de dois mil dezenove na forma do substitutivo número um senhor presidente é o que temos para o momento muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer como vota deputada selis da viola voto sim presidente como vota deputada ana paula voto sim com relator presidente deputado guilherme da cunha como vota eu voto sim senhor presidente deputado dalmo ribeiro vota sim deputado zé reis como relator vota sim parabenizando vossa excelência também pelo brilhante parecer assim sendo está aprovada a proposição em decorrência disso aí vossa excelência manifestou quanto a emenda do deputado raul belém vossa excelência já manifestou em um parecer bem fundamentado então dessa situação fica prejudicada esta questão prosseguindo a nossa pauta de autoria do deputado Mauro Tramonte temos o projeto 1148 dispõe sobre obrigatoriedade de informação de indisponibilidade do soro antissetônico ou antifídico dos usuários das unidades de saúde de pronto atendimento deputada relatora deputada selize da viola com a palavra se consulta estabilitada emitir o parecer em condições presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Mauro Tramonte a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de informação de indisponibilidade de soro antiescorpiônico e ou antifídico antifídico aos usuários de unidades de saúde de pronto atendimento e hospitais públicos publicado no Diário Legislativo de 27 de novembro de 2019 foi o projeto distribuído para as comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno o projeto de lei sobre comendo determina que as unidades de pronto atendimento e hospitais públicos ficam obrigadas a fixar cartazes informando a indisponibilidade em estoque de soro antiescorpiônico e ou antifídico em área de fácil visualização ao usuário segundo justificativa do autor do projeto a imprensa mineira tem relatado casos de falta de soro e que diante da grave quadro são necessárias medidas por parte do poder público há relatos de pessoas picadas por cobras ou escorpiões que foram a óbito devido à ausência de soro em estoque a ausência é essa que por vezes é notificada ao paciente em momento tardio quando já não é possível a preservação da vida ou o afastamento de sequelas daí portanto a importância de o poder público avisar a população sobre a indisponibilidade dos referidos antígenos apesar de esta comissão já ter adotado entendimento contrário a constitucionalidade legalidade juridicidade de leis que obrigam a fixação de cartazes para divulgação de informações de interesse público com base em uma análise de razoabilidade acreditamos que a proposição em exame constitui hipótese em que a intervenção legislativa pode sim gerar um impacto positivo na proteção de direitos devendo sua análise merecer um estudo mais aprofundado na comissão de mérito conforme a ser disso cabe ao estado legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde nos termos do inciso 12 do artigo 24 da constituição da república nestes termos a iniciativa legislativa adequa-se aos limites da competência do estado uma vez que a ausência do soro antiofídico ou antiscorpiônico nos estabelecimentos de saúde autorizados a aplicá-los pode obstaculizar o atendimento a pacientes que dele necessitarem nota-se que no caso de acidentes com animais peçonhentos a vítima deve ser levada com urgência para o hospital do sistema único de saúde mais próximo assim que possível conforme orientação contida em sítio eletrônico do governo do estado de minas gerais em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 1148 2019 é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer como voto o deputado guilherme da cunha em certa discussão como agora em votação como voto o deputado guilherme da cunha senhor presidente constitucional é né então voto sim desculpa aí como voto em discussão ou para o parecer encerra essa discussão em votação deputado deputada ana paula voto sim presidente deputada selize da viola eu voto sim presidente deputado zé reis deputado zé reis como voto o parecer voto sim de acordo o parecer senhor presidente obrigado deputado dalmo ribeiro vota sim aprovado o parecer desculpa aí vamos agora ao projeto 1360 de autoria da deputada andair de jesus que institui a política estadual de reparação às vítimas de violência de minas gerais relatora deputada ana paula siqueira consulto se vossa excelência está habilitada emitir o parecer sim presidente a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1360 de 2019 o projeto de lei em análise visa instituir a política estadual de reparação às vítimas de violência de minas gerais cujo objetivo é estabelecer diretrizes para o acolhimento reparação compensação reabilitação reabilitação satisfação e garantias de não repetição de violência cometida pelo estado e que afeta diretamente ou indiretamente a integridade física e moral de um cidadão a proposição afirma que essa política será regida pela secretaria de estado responsável pela gestão da política estadual de segurança pública e para fins de dar mais clareza à norma define o seu artigo segundo os termos violência vítima direta vítima direta vítima indireta vítima indireta reparação ressignificação e transdisciplinaridade no seu artigo terceiro o projeto estabelece os princípios da política de reparação às vítimas de violência de minas gerais e no artigo quarto suas diretrizes no artigo quinto enumera os crimes e categorias de violência que serão abrangidos pelo escopo da política e nos artigos sexto e nono define a estrutura administrativa que será responsável pela integração da política estabelecendo algumas atribuições para ela por fim a proposição estabelece que as ações necessárias à sua implementação se darão a partir do financiamento do fundo de reparação às vítimas de violência e dispõe sobre a possibilidade de realização de convênios e de fixação de outras regulamentações para a execução da efetiva política A proposição em análise refere-se à absoluta importância de que o cidadão cujos direitos humanos sofrem violações decorrentes de ação ou omissão do Estado ou mesmo por particulares tenha assegurada a reparação desses atos bem como trata da possibilidade de se instituir instrumentos de prevenção de danos a respeito e a fiel observância dos direitos e garantias fundamentais dos seres humanos são imprescindíveis à realização do Estado Democrático de Direito A efetividade desses direitos em uma sociedade democrática está diretamente subordinada ao cumprimento das normas oriundas da ordem jurídica constitucional e dos compromissos internacionais derivados dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Estado A Constituição Brasileira, em vigor desde 1988, em seu artigo 1º, inciso 3º, estabelece que a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, entre os outros, a dignidade da pessoa humana e em seu artigo 4º, inciso 2º, que ela, entre outros princípios, se rege nas relações internacionais, prevalência dos direitos humanos Em seu título 2º, capítulo 1º, a nossa Carta Magna dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais expressando de forma clara a influência da doutrina moderna voltada à ampla tutela de tais direitos e do extenso corpo júris que tem como finalidade a proteção internacional dos direitos humanos e que entrou em vigor nos planos global e regional após aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos Assim, nos desdobramentos dos princípios do artigo 1º, já referido, a Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 5º, inciso 5º ordena que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou à imagem Tal dispositivo leva em conta a necessidade de se garantir o direito individual de reparação de direitos que, porventura, forem ofendidos O presente projeto trata da defesa desses direitos e da possibilidade de reparação do ofendido Sendo claramente de tema afeto à dignidade da pessoa, que de acordo com a Constituição da República é matéria de competência legislativa dos Estados Ademais, o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa Indicados no artigo 66 da Constituição do Estado Não vislumbramos óbvices jurídicos constitucionais A defragação do processo legislativo por iniciativa parlamentar Entretanto, é necessário fazer adequações que entendem pertinentes Nos termos do substitutivo número 1 apresentado ao final do parecer Além da observação das regras de elaboração da legislação definidas pela legística No substitutivo apresentado, considera-se que não cabe à legislação estadual definir as ações de violência que são previstas em regulamentação específica Não se deve também, em lei de iniciativa parlamentar, dispor sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo destinada à execução das diretrizes políticas aqui definidas Tal estrutura e suas atribuições devem ser tratadas por esse poder sob pena de ofensa ao princípio da reserva da administração e da separação de poderes Conclusão Por todo o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 1360 de 2019 sobre a forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado Substitutivo número 1 Estabelece princípios e diretrizes para as ações do Estado voltadas para a reparação às vítimas de violência de Minas Gerais A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º As ações do Estado voltadas para as vítimas de violência de Minas Gerais atenderão ao disposto nesta lei Parágrafo 1º As ações de que se trata o caput deste artigo terão como objetivo contribuir para a reparação das violações de direitos humanos à pessoa afetada direta ou indiretamente pela violência Parágrafo 2º As ações do Estado voltadas para a reparação às vítimas de violência serão geridas pelo órgão público responsável pela gestão de política estadual de segurança pública Artigo 2º Para fins desta legislação, entende-se por violência o ato praticado por agente público ou privado que resulte em danos graves à integridade física, psíquica e moral de uma pessoa, podendo ocasionar a sua morte Artigo 3º A implementação das ações a que se refere o artigo 1º observará os seguintes princípios e diretrizes 1. Autonomia do sujeito 2. Acesso à justiça 3. Regionalização progressiva 4. Respeito ao sigil das informações 5. Igualdade e não discriminação 6. Proteção integral às crianças e adolescentes 7. Respeito a tratados e convenções internacionais de direitos humanos 8. Transversalidade das dimensões de identidade de gênero, orientação sexual, raça, deficiência, origem étnica ou social, procedência territorial e faixa etária nas políticas públicas 9. Transparência e participação popular 10. Intersetoriedade e trabalho organizado em redes de colaboração 11. Atenção integral às vítimas diretas ou indiretas de violência 12. Reflexão crítica sobre as formas de violência e não culpabilização da vítima 13. Transdisciplinaridade, coletivação de demandas e estímula à justiça restaurativa como método de trabalho 14. Garantia às vítimas de violência de participação e controle social na formulação, implementação e avaliação das ações que tratam essa lei Artigo 4º Essa lei entre em vigor na data da sua publicação Este é o meu parecer, presidente Muito obrigado, vossa excelência Vamos colocar em discussão o parecer Para discutir o deputado Guilherme da Cunha Muito obrigado, senhor presidente Primeiramente, eu gostaria de Parabenizar a deputada Ana Paula Que algumas das questões que eu havia destacado Como Alguns questionamentos de ordem constitucional Foram já sanados No seu parecer Especialmente A criação de estrutura Associada ao poder executivo O que seria claramente Uma invasão da reserva Da iniciativa do governador Isso foi Muito adequadamente sanado Mas eu ainda tenho um questionamento Referente a este projeto Adentrar na matéria estabelecida No Código Penal Brasileiro Artigo 91 E aí, sendo de matéria De direito penal Isso cairia na competência legislativa da União A minha Meu posicionamento inicial, deputado Seria pela inconstitucionalidade Mas diante do seu trabalho E de toda a qualidade que eu vi ser colocada nisso Eu vou pedir vista para poder rever minha posição E não ser injusto aqui Com Todo esse esforço Esse trabalho que foi realizado Porque Claramente Vossa Excelência Debruçou profundamente sobre a matéria E se isso passou pela sua análise É algo a me fazer rever O que eu tinha inicialmente levantado aqui Como uma invasão da competência federal Então Seu presidente Eu peço vista para poder rever esse ponto E pedir à deputada Que a gente possa conversar Mais atentamente sobre isso Para poder entender as razões Que levaram A esse convencimento Não parecer tão bem redigido É regimental Concedido Vista a Vossa Excelência Presidente Pois não Comentar o relatório Deputado Guilherme Eu peço então a sua apreciação Nós fizemos de fato Um estudo profundo Para que o projeto pudesse Ganhar essa formatação E não se perder em algum vício E eu quero pedir a sua apreciação No sentido de perceber Que a gente não invade Tem um acréscimo Mas que não é invasivo Não vai prejudicar Espero Pela sua leitura atenta Pelas suas contribuições Para que possamos aprovar esse projeto Quero aproveitar aqui a oportunidade Presidente Para cumprimentar A minha colega Deputada Andréa de Jesus Pela apresentação Desse projeto Que traz aqui Uma importância Da nossa discussão Dos direitos humanos Da garantia Dos direitos humanos Da busca Pela dignidade Da vida Das nossas pessoas E eu que sou Também comprometida Com essa causa Não posso Abrir mão De fazer a defesa Desse projeto Dizer que foi um trabalho Realmente profundo Quero inclusive Agradecer Toda a equipe técnica Da casa Pela elaboração Desse projeto Juntamente também Com a doutora Rafaela Minha assessora E pedir que a gente possa Na próxima oportunidade Apreciar Corrigir Se houver alguma correção E tramitar Esse projeto Aqui na nossa assembleia Muito obrigada Muito bem Passamos agora Ao projeto 1371 Do deputado Coronel Henrique Que dispõe Sobre a responsabilidade Técnica Nos estabelecimentos Varejistas E atacadistas De produtos alimentícios De origem Animal No estado Relator Deputado Guilherme da Cunha Se vossa excelência Estiver habilitado Concedo a palavra Sou Sr. Presidente A palavra Aparecer para o primeiro turno Do projeto De lei Número 1371 De 2019 De autoria Do deputado Coronel Henrique O projeto De lei Dispõe sobre a responsabilidade Técnica Nos estabelecimentos Varejistas E atacadistas De produtos Alimentícios De origem Animal No estado O projeto Em análise Visa obrigar Para os estabelecimentos Comerciais Varejistas E atacadistas Que realizam O armazenamento Beneficiamento Fracionamento Desossa Manipulação Transformação Artesanal Venda de carne De animais De abate Ou de qualquer Atividade De exposição A venda De carnes E produtos De origem Animal No estado De Minas Gerais A serem assistidos Em suas atividades Por um responsável Técnico Habilitado legalmente Como médico Veterinário Considerando as atribuições Que anumera Os estabelecimentos Que desenvolvem As atividades Descritas No artigo 1º Do presente Projeto de lei São enquadrados Pela legislação Atual Como estabelecimentos De serviço De interesse De saúde Conforme Artigo 82 Inciso 1 A linha D Da lei estadual Número 13.317 De 99 Conhecida como Código de saúde Do estado De Minas Gerais Nos termos Do artigo 85 Do código de saúde Do estado De Minas Gerais O funcionamento Desses estabelecimentos Exige pré-expedição De alvará Cuja concessão É condicionada Ao cumprimento De requisitos técnicos E a inspeção Da autoridade sanitária Competente E também A inspeção Dos ambientes Internos e externos Do estabelecimento Os produtos As instalações As máquinas Os equipamentos As normas E as rotinas técnicas Do estabelecimento Durante seu funcionamento Esses locais Ficam obrigados A cumprir Todas as exigências Descritas No artigo 83 Do código de saúde Do estado De Minas Gerais Que determina Observar os padrões Específicos De registro Conservação Embalagem Rotulagem Prazo de validade Dos produtos Expostos à venda Armazenados Ou entregues Ao consumo Usar somente Produtos registrados Pelo órgão Competente Manter instalações E equipamentos Em condições De conservar Os padrões De identidade E qualidade Dos produtos E dos serviços De preservar A saúde Dos trabalhadores E de terceiros Manter rigorosas Condições de higiene Observada A legislação Pertinente Manter os equipamentos De transporte De produtos Em perfeito estado De conservação Higiene Segurança Segundo os graus De risco Envolvidos E dentro Dos padrões Estabelecidos Para o fim A que se propõe Manter pessoal Qualificado Em número suficiente Para o manuseio Armazenamento E o transporte Corretos do produto E para o atendimento Adequado ao usuário Do serviço E do produto Fornecer a seus funcionários Equipamentos de proteção Individual E treinamento adequado De acordo com o produto A ser manuseado Transportado E disposto Ou com o serviço A ser prestado Segundo a legislação Vigente Fornecer ao usuário Do serviço E do produto As informações Necessárias Para sua utilização Adequada E para a preservação De sua saúde Manter controle E registro De medicamentos Sob regime especial Utilizado em seus procedimentos Na forma da legislação Vigente E zelar pelo uso Adequado das vestimentas De biossegurança E dos equipamentos De proteção individual E não permitir Que os funcionários Deixem o local De trabalho Utilizando-os Em caso De descumprimento Dessas obrigações Ou de qualquer outra Condicionante sanitária De funcionamento O alvará poderá A qualquer tempo Ser suspenso Caçado Ou cancelado No interesse Saúde pública Regulamentando o disposto No Código de Saúde Do Estado De Minas Gerais A Secretaria De Estado De Saúde Expediu a resolução Número 6.693 De 2019 Tornando obrigatória A existência De um responsável Técnico Nos estabelecimentos Que realizem Comércio Varejistas Varejistas Dos alimentos Quatro Boas práticas E cinco E cinco Embalagem E rotulagem O presente Projeto de lei Busca tornar privativa Dos profissionais Com formação Em medicina veterinária A atividade De responsável Técnico Hoje aberta A possuidores De formações Diversas Mas necessariamente Com as devidas Capacitações Ou seja Busca criar Uma condição Que é a formação Em medicina veterinária Para o exercício De uma profissão Responsável Técnico No comércio Varejista De carnes A busca Via lei Estadual De criação De condições Para o exercício De profissões É inconstitucional Por violar O disposto No artigo Quinto Inciso Treze E no artigo Vinte e dois Inciso Dezesseis Da constituição Da república Que estabelecem Que é livre O exercício De qualquer trabalho Ofício Ou profissão Atendidas As qualificações Profissionais Que a lei Estabelecer E que compete Privativamente A União Legislar Sobre condições Para o exercício De profissões É pacífica A jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal Sobre a inconstitucionalidade De leis estaduais Dispondo sobre Regulamentação De profissões A esse respeito Citamos aqui As seguintes Ações diretas De inconstitucionalidade Número 3.610 Julgada Em 2011 Estabelecendo Como Inconstitucional Lei estadual Que dispunha Sobre condições De exercício Ou criação De profissões Sobretudo Quando diga respeito A segurança De trânsito Era tentativa De regulamentação Da profissão Da profissão De motoboy E também A ação direta De inconstitucionalidade Número 4.387 Julgada Em 2014 Que dispôs Lei estadual Número 8.107 92 A pretexto De prescrever Regras De caráter Administrativo Acerca Da atuação Dos despachantes Junto aos Órgãos Públicos Estaduais Acabou Por regulamentar Essa atividade Uma vez Que estabeleceu Os próprios Requisitos Para seu exercício Violação Da competência Legislativa Da União A quem compete Privativamente Ditar leis Sobre o direito Do trabalho Sobre condições Para o exercício De profissões Importante notar Que a atribuição Privativa conferida Pela lei federal Número 5.517 De 68 Aos médicos Veterinários Para a realização De inspeção E fiscalização Dos locais De produção Manipulação Armazenagem E comercialização Dos produtos De origem animal Não de atuação Como responsável Técnico É preciso considerar Ainda Que a obrigação Proposta No presente Projeto de lei Acarretaria custos Aos estabelecimentos Por ela atingidos Que seriam necessariamente Repassados Aos consumidores Encarecendo As carnes E os produtos De origem animal Tão importantes Para a nutrição E a saúde E dificultando O seu acesso A população Em especial A mais pobre A falta de acesso A esses produtos Pelo seu encarecimento Poderia provocar Prejuízos A saúde pública Que não seriam Condizentes Com o disposto No artigo 196 Da constituição Da república Que estabelece Como dever Do estado Adotar políticas Não apenas Sociais Mas também Econômicas Que vivem A acesso universal As ações De promoção Da saúde Por fim É importante Destacar Que a exigência De um tipo Específico De profissional E não De um conjunto De qualificações Viola o princípio Da livre iniciativa Resultado Da conjugação Do inciso 4 Do artigo 1º Com o artigo 170 Da constituição Da república Assim Essa proposição Não deve tramitar Nesta casa Por adentrar Em matéria De competência Privativa Da união Reduzir o acesso Da população A itens essenciais Para promoção Da saúde E ferir o princípio Constitucional Da livre iniciativa Por essas razões Seu presidente Concluo Inspelante Juridicidade Inconstitucionalidade E ilegalidade Do projeto De lei Número 1371 De 2019 Muito obrigado Vossa Excelência Vamos colocar O parecer Em discussão Para discutir O deputado Zé Reis Senhor Deputado Zé Reis Eu fico Com a palavra a vocês É uma matéria De grande relevância Que hoje Nos parabéns Ao nobre Guilherme Pelo seu relatório Mas é uma oportunidade Senhor presidente Eu gostaria de pedir Vista Para melhor Aperfeiçoamento E contribuição Da matéria Perfeitamente Concedido Vista Vossa Excelência Para melhor Exame Senhor presidente Antes que a gente passe Podia Só Fazer um pequeno Acréscimo aqui Na verdade É um reconhecimento Da qualidade Do trabalho Da Renata Assessora do Coronel Henrique Deputado Coronel Henrique Que entrou em contato Conosco De maneira muito inteligente Propôs Alternativas Que ela Compartilhei com ela Previamente Parecer Eu não vejo sentido Nesse sigilo Compartilhei uma boa E ela chegou a tentar Algumas soluções Restringindo o alcance Da norma Excluindo alguns Estabelecimentos Preservando outros Mas mantive o entendimento E aqui faço questão De mencionar Em respeito ao trabalho Que ela fez Dessa justificativa Mantive o entendimento Porque entendo Que a questão Da inconstitucionalidade Está na condição Para o exercício Da profissão Seja em um Seja em 50 estabelecimentos E não Na quantidade De estabelecimentos Que são atingidos Pela norma Ou coisa Que possa restringir Seu alcance Razão pela qual Mantive o parecer Mas faço questão De elogiar o trabalho dela Que foi muito dirigente E buscou Alternativas Infelizmente A gente não encontrou Alternativas Que fossem compatíveis A nosso sentir Com a ordem constitucional Perfeitamente Obrigado Vamos chamar agora O projeto de autoria Da deputada Leninha Projeto 1428 Dispõe sobre oferta De absorventes higiênicos Nas escolas públicas Nas unidades básicas De saúde Relatora Deputada Ana Paula Sequeira Consulta Se vossa excelência Está em condições De emitir o parecer Sim presidente A palavra Vossa excelência Aparecer Para o primeiro turno Do projeto de lei De número 1428 De 2020 De autoria Da deputada Leninha A presente proposição Visa dispor Sobre a obrigatoriedade Do fornecimento Pelo Estado De absorventes higiênicos Para estudantes Mulheres de baixa renda Ou privadas De liberdade Visando A prevenção De riscos De doenças Bem como A evasão Escolar Além disso Esse projeto De lei Visa instituir Uma política Pública Cujo objetivo É a plena Conscientização Acerca da Menstruação E o acesso Aos absorventes Higiênicos Femininos Afirma A autora Do projeto Que muitas Mulheres Sofrem situações Constrangedoras Ou problemáticas De saúde No período Mensual Especialmente Decorrendo Da Decorrentes Da falta De informação Sobre o tema E do uso De materiais Inapropriados Na tentativa De substituir O item De higiene Observa-se Que a assistência À saúde Com o advento Da constituição Da república De 1988 Passou por Grandes mudanças No ponto De vista Jurídico Ela passou A ser reconhecida Como uma questão De relevância Pública E como um direito Dotado De uma abrangência Que ultrapassa Os aspectos Médicos Assistenciais A prevenção É neste contexto Um dos escopos Dessa assistência E por isso O conteúdo Dessa proposição Ao dispor Sobre ações De cuidados Básicos Relativos À menstruação Cuida de tema Afeto Diretamente À proteção Da saúde Tal proteção Insere-se No domínio Da competência Legislativa Estadual De acordo Com o disposto No artigo 24 12º Da norma Constitucional Segundo o qual Compete A União Aos Estados E ao Distrito Federal Legislar Concorrentemente Sob Previdência Social Proteção E defesa Da saúde Sendo comum Entre as três esferas De governo A competência Material Sobre assuntos De saúde No tocante A obrigatoriedade Do fornecimento Pelo Estado De absorventes Higiênicos Entretanto Verifica-se Que se trata De uma ação De natureza Administrativa Que gera Despesas Financeiro Orçamentárias A Constituição Da República Consagra Em seu artigo Segundo O princípio Da separação De poderes E ao estabelecer As regras De competência De cada poder Confere ao Legislativo As competências Legiverantes E fiscalizadora E ao Executivo As atividades Administrativas Uma proposição De iniciativa Parlamentar Pode fixar Diretrizes De políticas Públicas Estaduais Não se admitindo Todavia Que a proposição Entre em detalhes Ou disponha Sobre ações De natureza Administrativa Cuja competência E iniciativa Permanece A cargo Do Poder Executivo Por isso Apresenta-se Ao final Deste parecer O substitutivo Número 1 Que realiza Adequações No conteúdo Da proposição Retirando Do seu texto Regras Definitoras Dessas ações A propósito Vale ressaltar O pronunciamento Do Supremo Tribunal Federal Na decisão De questão De ordem Suscitada Na ação direta De inconstitucionalidade Número 224 Que decidiu Não ser pertinente A edição De lei específica Criando programas Ressalvados Os casos Expressamente previstos Na Constituição Da República Conforme disposto Nos artigos 48 Quarto E 165 Parágrafos Primeiro E quarto Vislumbra-se Contudo A possibilidade De que a proposição Tramite nessa casa Em relação Ao estabelecimento De diretrizes Políticas Cujo objetivo É a plena Conscientização Acerca da menstruação E o acesso Aos absorventes Higiênicos Femininos Estabelecer Tais diretrizes Para atuação Estatal É tema De iniciativa Parlamentar E se respalda No capítulo Do artigo 65 Da Constituição Do Estado Não havendo Portanto Nenhum óbice jurídico A apresentação Da matéria Diante do exposto Julgamos Oportuna Apresentação Ao final Desse parecer Do substitutivo Número 1 Que além De promover Alguns reparos Para aprimoramento Do texto Retira dispositivos Que vinculam Ações administrativas E que tem como Consequência A geração De despesas Para fim Por fim Alertamos Que a análise Dos aspectos Asperitos Meritóritos Do projeto Assim como De suas Implicações Práticas Será feita No momento Oportuno Em comissões De mérito Conclusão Por todo o exposto Concluímos Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade Do projeto De lei De número 1428 De 2020 Sobre a forma Do substitutivo Número 1 A seguir apresentado Substitutivo Número 1 Acrescenta Dispositivo A lei 11.335 De 20 de janeiro De 1993 Que dispõe Sobre a assistência Integral Pelo Estado A saúde Reprodutiva Da mulher E do homem A Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Decreta Artigo 1 Fica acrescentado Ao artigo 1 Da lei De número 11.335 De 20 de janeiro De 1993 O seguinte Inciso Oitavo Artigo 1 Oitavo A conscientização Sobre o direito Da mulher A higiene Relativa A menstruação Artigo 2 Ficam acrescentados Ao parágrafo único Do artigo 2 Da lei 11.335 De 1993 O seguinte Incisos Quarto E quinto Artigo 2 Inciso Quarto Parágrafo único Inciso Quarto Desenvolver ações Que visem A saúde integral Da mulher E aos cuidados Básicos Relativos A menstruação Inciso Quinto Promover a universalização Do acesso Das mulheres Especialmente Daquelas Em situação De vulnerabilidade A absorventes Higiênicos Artigo 3 O inciso Quarto Do artigo 3 Da lei Número 11.335 De 1993 Passa A vigorar Com a redação A seguir Ficando Acrescentado O artigo O seguinte Inciso Sétimo Artigo 3 Inciso Sexto Desenvolver Medidas Educativas E preventivas Referente A saúde Reprodutiva Do homem E da mulher E ao ciclo Menstrual Feminino Artigo Sétimo Estabelecer Parcerias Com a iniciativa Privada E com Organizações Não governamentais Com o objetivo De promover A disponibilização E a distribuição De absorventes Higiênicos Em locais Públicos De forma Regulamentado Artigo 4 Quarto Essa lei Entra em vigor Na data De sua Distribuição Esse é o meu parecer Presidente Muito obrigado Vossa Excelência Vamos colocar em discussão O parecer Para discutir O deputado Guilherme Da Cunha Senhor Presidente Eu pediria Até diferente Se possível A gente suspender Brevemente a reunião Só para eu poder Me perdi aqui Que eu precisei procurar A lei 13.335 Perdi alguns pontos É só para eu poder Ver novamente Para estar apto Aqui a discussão Se possível Perfeitamente Vamos suspender Três minutos Paulo Siqueira E estou plenamente De acordo com as conclusões Do parecer Que ela alcançou Perfeitamente Continua em discussão O parecer Encerra-se Encerra-se a discussão Vamos colocar Em votação O parecer Deputado Guilherme Da Cunha Eu voto sim Senhor Presidente Deputado Seriz da Viola Voto sim Senhor Presidente Deputado Zé Reis Voto sim Senhor Presidente Conforme o parecer Deputado Ana Paula Voto sim Presidente Deputado O parecer Presidente Declaração de voto Eu quero aqui Neste momento Parabenizar A nossa Colega deputada Leninha Pela apresentação Desse projeto Que é um projeto Também extremamente Importante Relevante Tratar da Pauta Menstruação É de certo modo Um tabu Na nossa sociedade Mas nós temos Problemas Que se desenvolvem A partir Desta falta De diálogo Dessa falta De assistência Nós temos Muitas adolescentes Que passam Presidente Cinco dias Sem frequentar A escola Por falta De um cuidado Especial Nesse momento Do ciclo menstrual Então essa é uma Iniciativa importante Para a gente poder Debater Para que o Estado Possa pensar Outras possibilidades De atendimento Visa também A dignidade humana Das mulheres Esse é um processo Natural Das nossas vidas E a gente precisa Também Tratá-lo Com naturalidade Tem Alguns estudos Feitos Recentemente Esse ano Saíram alguns Debates Algumas análises Ele mostra Que 26% Das adolescentes De 15 a 17 anos Param de frequentar Esse cloro Nesse período E que nas prisões Lamentavelmente As mulheres Privadas De liberdade Deputada Celise Usam até Miolo De pão Para conter O fluxo Menstrual Isso é um absurdo Porque isso vai acabar Incorrendo Em doenças Além de ser uma falta De dignidade Tremenda Então nós temos um debate Que está em curso Inclusive o meu partido O partido Rede Sustentabilidade Faz juntamente Com o Elo Mulheres Uma profunda discussão Dessa temática Liderada pela minha Companheira Bruna Paola E nós discutimos E nós discutimos aqui Muito com profundidade A questão da pobreza Menstrual Que é essa falta De acesso Aos produtos De higiene Específicos Então eu quero aqui Cumprimentar Cumprimentar A todos os meus Colegas deputados E colega deputada Da CCJ Que fez essa aprovação Do projeto Reorganizado Para criar As diretrizes Para o Estado E eu espero Que a gente possa Tratar com mais Profundidade Inclusive em audiências Públicas específicas Esse tema Que é um tema Tão importante E tão vital Nós mulheres Vamos manter O ciclo menstrual Faz parte da nossa vida Da nossa formação Da constituição Dos nossos corpos E a gente precisa Tratar isso Com toda dignidade Com todo respeito Que nós mulheres Merecemos Muito obrigada Presidente Muito obrigado Vossa Excelência Continuando nossa pauta Temos o projeto 1486 Do deputado Alencar Da Soveira Júnior Dispõe sobre a instituição Do estado Do programa Veículo Legal E da outras providências Consulte se o relator Deputado Guilherme da Cunha Está em condições De emitir o parecer Estou Sr. Presidente A palavra Vossa Excelência Aparecer para o primeiro turno Do projeto Lei nº 1486 De 2020 De autoria Do deputado Alencar Da Soveira Júnior O projeto Lei em epígrafe Dispõe sobre a instituição No âmbito Do estado De Minas Gerais Do programa Veículo Legal E da outras providências O referido programa Consiste basicamente Na disponibilização Pelo poder público De mecanismos Que possibilitem Ao proprietário Ou condutor De veículo automotor O pagamento No momento Da fiscalização De trânsito Dos débitos Com o estado Relacionados Ao veículo Outras unidades Da federação Notavelmente O estado Do Rio Grande do Sul Já adotaram Programas De cunho semelhante Em que se objetiva A quitação imediata De débitos tributários E administrativos Que recaiam Sobre veículos Em fiscalização O que demonstra Não só a viabilidade Técnica Da pretensão Do projeto De lei Mas também Sua utilidade O objetivo Da proposição É portanto Bastante meritório Pois visa evitar A aplicação Da medida Administrativa De remoção E recolhimento Ao depósito De veículo Nas situações Em que a autoridade Constatar Como irregularidade Exclusivamente A existência De pendência Documental Relacionada a ele Deste modo Ganham tanto O condutor Que pode sanar As pendências Do veículo Sem despendios Posteriores Como o tempo De permanência Em depósito E a sua remoção Forçosa Por meio de guincho Quanto o estado Que pode desde logo Receber os valores Tributários E administrativos Em mora Sem a necessidade De ritos demorados Ou mesmo De cobrança judicial O principal ganho Do projeto Reside na remoção De obstáculos Burocráticos E na agilidade Na resolução Do problema Representado Pelas dívidas Tributárias Pendentes Em desfavor Do veículo E do seu condutor Inexiste Em relação A proposição Óbvice Quanto a matéria Versada Não se trata Nessa dimensão De legislar Sobre regras De trânsito Matéria Que por força Do artigo 22 Inciso 11 Da constituição Da república É de competência Privativa da união A proposta Em exame Dispõe Tão somente A cerca Dos procedimentos Administrativos Para o pagamento Das multas Impostas Em decorrência De infrações De trânsito Bem como o pagamento De tributo De competência Do estado A saber O IPVA Observe-se Que o projeto Não altera A sistemática Prevista No código De trânsito Sobre as infrações Ou penalidades Mas apenas Prevê regras De feição Procedimental Relativamente Ao pagamento Dos débitos Relacionados Ao veículo É preciso Cuidado Para não Confundir Normas De trânsito As quais São de alçada Privativa Da união Com procedimento Administrativo Assunto Que encarta Na competência Dos demais entes Da federação Os quais Poderão Tomar medidas Que lhes parecerem Mais adequadas Para a proteção Dos interesses De seus cidadãos No que concerna A deflagração Do processo Legislativo Por iniciativa Parlamentar Não vislumbramos Óbios jurídicos Constitucionais Uma vez que a matéria Não está rolada No artigo 66 Da constituição Do estado Entendemos Porém Que a lei De iniciativa Parlamentar Não pode dispor Sobre a estrutura Administrativa Do poder executivo Destinada A execução Das diretrizes Políticas aqui definidas Tal estrutura E suas atribuições Devem ser tratadas Por esse poder Sob pena de ofensa Ao princípio Da reserva Da administração E da separação Dos poderes Assim sendo Formula-se Nessa oportunidade Substitutivo Número 1 Ao final apresentado Convistas a refinar A proposta Removendo dela A qualidade De programa Sem contudo Alterar substancialmente Seu conteúdo Pelas casões expostas Concluímos Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade Do projeto De lei Número 1486 De 2020 Na forma Do substitutivo Número 1 A seguir Apresentado Substitutivo Número 1 Dispõe sobre A regularização De débitos Decorrentes De tributos E multas De trânsito Nas situações Que especificam Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Decreta Artigo 1 O Estado Propiciará Nos termos Desta lei De regulamento A regularização Imediata De veículos Automotores Nos casos Em que o proprietário Ou o condutor Do veículo Realizar No ato Da blitz Ou de operação De fiscalização Policial Ou de trânsito O pagamento De débitos Decorrentes De tributos E multas De trânsito Existentes No prontuário Do veículo Parágrafo único A devida comprovação Documental Por meio físico Eletrônico De ausência De débitos Relativos Ao IPVA Taxa De licenciamento Seguro Obrigatório De danos Pessoais DPVAT E infrações De trânsito Permitirá Liberação Imediata Do veículo Em via Pública Dispensada A medida Administrativa De remoção Ao depósito Credenciado Artigo Segundo Para fins Da regularização De veículos De que trata O artigo Primeiro O Poder Executivo Poderá Adotar As seguintes Medidas Inciso 1 Qualificar As autoridades Policiais De trânsito Habilitadas Para regularização De que trata O artigo Primeiro 2 Descrever Em regularmento As formas De registro A serem adotadas Pelas autoridades Policiais De trânsito Nas anotações Constantes Da ficha De ocorrência Para fins De A Documentação Da oportunidade De pagamento Viabilizada Ao proprietário Ou condutor Do veículo Automotor Nos termos Do capto Do artigo Primeiro Na qual Concerá O valor Do débito E a forma De pagamento B Comprovação Quanto à efetiva Quitação Dos débitos Existentes No prontuário Do veículo Bem como Emissão De documento Provisório De regularização Veicular Para fim De liberação Imediata Do veículo C Documentação Da inviabilidade De liberação Imediata Do veículo Nos casos Em que o condutor Ou proprietário Do veículo Automotor Se recusar A realizar O pagamento Ou quando existir Pendência Referente ao veículo Nos termos Do artigo Quinto Inciso 3 Disponibilizar Dispositivos Ou equipamentos Que possibilitem Ao proprietário Ou ao condutor Do veículo Automotor Realizar o pagamento Dos débitos Existentes No prontuário Do veículo No ato Da blitz Ou da operação De fiscalização Policial De trânsito Inciso 4 Disponibilizar Meios de comprovação Da regularização Documental Do veículo Artigo 3 Para implementação Dos dispostos Nessa lei Serão utilizados Os bancos De dados Informatizados Existentes No âmbito Da administração Pública Para consulta De pendências Tributárias E administrativas De veículos Automotores Artigo 4 O dispositivo Dessa lei Não se aplica Aos veículos Envolvidos Em ilícitos Penais E aos que Possuem pendências De natureza Judicial Artigo 5 Essa lei Entrará em vigor 180 dias Após a data De sua publicação Muito obrigado Vossa excelência Vamos colocar Em discussão O parecer Encerra Essa discussão Agora Em votação Vamos colocar Em votação Ouvindo a deputada Ana Paula Eu voto Com o relator Presidente Voto sim Muito bem Deputada Celise Como vota Eu voto sim Presidente Deputado Zé Reis Como vota Acompanho o relator Sr. Presidente Voto sim Deputado Guilherme Eu voto sim Sr. Presidente Também Sr. Presidente Sim Aprovado O parecer Chamamos agora O projeto 2026 De autoria Do deputado Tito Torres Autoriza o poder Executivo A doar Ao município De Sem Peixe O imóvel Que especifica Sendo relator Deputada Celise da Viola Consulte Se vossa excelência Estabilitada Emitir o parecer Vai ser necessário Um requerimento Presidente Para que a proposição Seja encaminhada A Secretaria De Estado De Governo Para que informe Essa Assembleia Sobre a situação Efetiva do imóvel E se há algum Óbice A transferência Do domínio Pleiteada Muito bem Se colocar em votação O requerimento Da deputada Celise Requerendo Diligência Deputado Guilherme Voto sim Sr. Presidente Deputada Ana Paula Sim Deputado Deputado Zé Reis Deputado Dauno Sim Deputado Celise Também Aprovado O requerimento Projeto 2142 Do Tribunal De Justiça Que unifica Os quadros De pessoal Dos servidores Da Justiça Militar Da primeira E segunda Instâncias Do Estado De Minas Gerais Sou relator Da matéria Estou apto Para emitir O parecer E faço Da forma Seguinte A proposição Exame Dispõe Em síntese Sobre a unificação Dos quadros De pessoal Dos servidores Da Justiça Militar De primeira E segunda Instâncias No Estado Prevendo Assim Um quadro Único Denominado De quadro De pessoal Dos servidores Da Justiça Militar Do Estado De Minas Gerais Composto De cargos De provimento Efetivo E de provimento Em comissão Estabelecidos Em lei Os artigos 4º A 14 Do projeto Dizem Respeito Ao quadro De cargos De provimento Efetivo Estando Divididos Da seguinte Forma 1 Permanente 2 A ser Instinto Com a vacância 3 A ser Transformados Com a vacância As classes De carreiras Dos cargos De provimento Efetivo Com seus Respectivos Padrões De vencimento Constam No anexo 2 Do projeto Do projeto O desenvolvimento Da carreira De servidor Em exercício Nos cargos Do quadro De cargos De provimento Efetivo De que trata O anexo 1 Da proposição Farcear Com a base Nas normas Estabelecidas Em resolução Do tribunal De justiça Os artigos 15 a 19 Tratam Do quadro De cargos De provimento Em comissão Estando Divididos Da seguinte Forma Primeiro De direção Dois Assessoramento E assistência E de chefia A proposição Promove ainda Diversas Transformações De cargos Efetivos E de provimento Sem comissão Adequando A nomenclatura Dos cargos Existentes A proposta De unificação Mantendo-se O mesmo Padrão De vencimento No artigo 18 Além de Transformar Cargos Há A criação De um cargo De gerente-se Dois cargos De coordenador De área De recrutamento Limitado Finalmente Os artigos 20 a 22 Tratam Das disposições Transitórias E finais Conforme consta Na justificação O projeto Tem por escopo Promover A unificação Dos quadros Pessoal Dos servidores Da justiça Militar De primeira E segunda Instâncias Do Estado Em cumprimento As diretrizes Estabelecidas Na resolução Do Conselho Nacional De justiça 219 De 26 De abril De 2016 Que dispõe Sobre a Distribuição De servidores De cargos Em comissão E de funções E de confiança Nos órgãos Poder judiciário De primeiro E segundo Graus E da Outras Providências Por fim Registrou-se Que o Tribunal De justiça Militar Possui Autonomia Orçamentária E financeira E que os Ajustes Propostos Estes Serão Previstos No orçamento De 2020 Estando A proposta Lastreada Na disponibilidade Orçamentária E financeira Existente Bem como Na obediência Nos limites Estabelecidos Para o gasto Com o pessoal Pela lei Complementar 101 De 2000 Esclarecemos Todavia Que esta Informação Será analisada Oportunamente Pela comissão De fiscalização Financeira E orçamentária Cabe nos Lembrar Que a iniciativa Do presidente Do tribunal De justiça Para Defragar O processo Legislativo Tem fruco No artigo 66 Inciso Quarto Da linha B Da constituição Estadual Ele confere A competência Privativa Para Propor A esta Casa Legislativa Projetos De lei Que disponham Sobre organização Dos serviços Auxiliares E dos juízos A eles Vinculados A criação Transformação Ou extinção De cargo De cargos E função Públicos De sua Secretaria E da Secretaria Do tribunal De justiça Militar Desta forma Se mostra Se mostra Legítima Iniciativa Do tribunal De justiça Fundada Em proposta Do tribunal De justiça Militar Em unificar O quadro De pessoal Da primeira E segunda Instância Da justiça Militar Em um quadro Único Tal medida Atende a resolução Do conselho Nacional De justiça Número 219 De 2016 Bem como Respeita A autonomia Organizacional Do tribunal De justiça Militar Consagrada No artigo 103 Inciso 1 A linha B Inciso 2 E a linha B Da constituição Do estado Por fim Apresentamos Substitutivo Número 1 Com escopo De aprimorar A redação Do projeto Em observância A técnica Legislativa De acrescentar O item 4.4 Em seu anexo Com a correlação De cargos De provimento Em comissão Das secretarias De juízo militar Conforme Complementação Solicitada Pelo ofício Pelo próprio Tribunal As alterações Propostas Não acarretam Impacto Financeiro Além disto Em razão Das vedações Contidas No artigo 11 Incisos 2 3 E 7 Da lei Complementar Federal 173 De 23 De maio De 2020 Foram Suprimida Do projeto De criação De cargos De provimento Em comissão De ante exposto Estamos emitindo Parecer Pela juridicidade Constitucionalidade E ilegalidade Na forma do Substitutivo Número 1 Este É o nosso Parecer Vamos colocar Em discussão Encerra-se A discussão Para Vamos colocar Em votação Agora Deputada Celise Da Viola Como vota Eu voto sim Presidente Deputado Guilherme Como vota Voto sim Sr. Presidente Deputada Ana Paula Voto com Relator Presidente Deputado Zé Reis Como vota Voto sim Presidente Muito bem De ante exposto Aprovado O parecer Chamamos agora O projeto 2180 Da deputada Beatriz Serqueira E outros Autoriza o poder Executivo A doar A União O imóvel Que especifica Relatora Deputada Ana Paula Siqueira Consulto Vossa Excelência Estabilitada A emitir O parecer Sim Presidente Uma palavra Vossa Excelência Na verdade Presidente Aqui eu vou fazer Um requerimento A deputada Que subscreve Na condição De relatora Do projeto De lei Número 2180 De 2020 Autoria Das deputadas Beatriz Serqueira Leninha E André De Jesus E dos deputados Betão André Quintão Doutor Freire Ulisses Gomes Que autoriza o poder Executivo A doar A União Imóvel Que especifica Requer A vossa excelência Nos termos Do artigo 301 Do regimento Interno Seja a proposição Encaminhada Primeiro A Secretaria De Estado De Governo Para que informe A esta Assembleia Sobre a situação Efetiva do imóvel E se há algum óbice A transferência Do domínio Pleiteada Segundo A superintendência Do patrimônio Da União Do Estado De Minas Gerais Para que se manifeste Sobre o negócio jurídico Que se pretende Efetivar Obrigado Vossa excelência Vamos colocar em votação O requerimento Consulto como vota Deputado Celise Voto sim Presidente Deputado Guilherme Voto sim Presidente Deputado Zé Reis Voto sim Senhor Presidente Deputado Dalma Aprovado o requerimento De dirigência Proposto Pela Relatora Em decorrência Do próximo Projeto 1.192 Ser de nossa Autoria Vamos passar A palavra Ao nosso Vice-Presidente Deputado Zé Reis Para dar Andamento A votação E discussão Do referido Projeto Deputado Zé Reis Está me ouvindo Estou ouvindo Senhor Presidente Com a palavra Vossa Excelência Então Obrigado Projeto de lei Número 2.192 De 2020 Primeiro turno Dispõe sobre a estadualização Do trecho rodoviário Que especifica E dá outras providências De autoria Desse dedicado E curativo Presidente Dessa comissão Deputado Dalmo Ribeiro Silva A relatoria Da nossa querida Deputada Celise Laviola Consulta Se está em condições De emitir Seu parecer Então Presidente Vai ser necessária A apresentação De um requerimento Para que A proposição Seja encaminhada Ao Departamento De Edificações De Estradas E Rodagens De Minas Gerais Da RMG Afim de que Este órgão Informe Sobre a viabilidade Técnica De se promover A estadualização Do trecho rodoviário De que trata O referido projeto É o nosso requerimento Presidente Muito bem Coloque em votação O requerimento Ora Apresentado Como vota O deputado Guilherme Da Cunha Eu voto sim Sr. Presidente Como vota A deputada Ana Paula Eu voto sim Presidente Como vota O deputado Dalgo Ribeiro Voto sim Sr. Presidente Como vota A nossa relatura Voto sim Presidente Também Na condição De presidente Voto sim Dado por aprovado E devolvo A presidência Desta comissão Sr. Presidente Dalgo Ribeiro Muito obrigado Vossa Excelência Vamos chamar Agora O projeto 2.221 Da deputada Ione Pinheiro Que autoriza O poder executivo A doar ao município Seu Viriânia O imóvel Que especifica Relator Deputado Zé Reis Consulte-se Vossa Excelência Estabilitado E emitir O parecer Tem condições Sra. Presidente Com a palavra Vossa Excelência Nos termos De regimento Interno Sr. Presidente Riqueiro De Vossa Excelência Nos termos De regimento Interno Seja encaminhada A proposição A Secretaria De Estado De Governo Para que informe A esta Assembleia Sobre a situação Impeitiva Do imóvel E se algo Óbvio Na transferência Do mínimo Pleiteada Do projeto De lei Número 2.221 De 2020 E autoriza Deputada Ione Ibeiro Aqui Temos Sr. Presidente Muito obrigado Vossa Excelência Vamos colocar Em votação Requerimento Proposto Por Vossa Excelência Como vota Deputada Celise Voto sim Deputada Ana Paula Voto sim Deputado Guilherme Voto sim Presidente Deputado Dalmo Ribeiro Sim E deputado Zé Reis Voto sim Também Aprovado O requerimento Proposto Por Vossa Excelência Passamos Agora Segunda fase Discussão E votação De proposições Que dispenso A apreciação Do plenário Vamos chamar O projeto De autoria O deputado Sargento Rodrigues 5.383 Que dá Denominação Rodovia LMG 6.65MG No texto De acesso Ao município Boutor Mirim Relatora Deputada Ana Paula Sequeira Consulto Se Vossa Excelência Está habilitada Sim Presidente Uma palavra A palavra Vossa Excelência Aparecer para turno único Do projeto De lei Número 5.383 De 2018 De autoria Do deputado Sargento Rodrigues O projeto De lei Tem por escopo Dar a denominação De doutor Adal Alder Franklin De Nassau Borges Ao trecho Da rodovia LMG 655 Que dá acesso Ao município De Botumirim No que se refere A competência Normativa As matérias Privativas Da união De interesse Nacional Estão elencadas No artigo 22 Da constituição Da república As que são Regulamentadas Pelo município Por sua vez Estão previstas No artigo 30 Que lhe assegura A prerrogativa De editar Normas Sobre assuntos De interesse Local E suplementar As legislações Federal A legislação Federal E estadual Para atender As suas peculiaridades A regra básica Para delimitar A competência Dos estados Está consagrada No artigo 1º Do artigo 25 Da carta magna Que lhe faculta Tratar das matérias Que não se enquadram No campo privativo Dos demais Entes federativos A luz Desses dispositivos A denominação De próprios públicos Não constitui Assunto de competência Privativa Da união Ou do município Podendo ser objeto De disciplina Jurídica Por parte Dos estados Membros Nesse sentido A denominação De bens públicos Estaduais Deve observar A lei De número 13.408 De 1999 Que além De atribuir A legislativa A competência De dispor Sobre a matéria Determina Determina Que a escolha Recairá Em nome De pessoa Falecida Que tenha Apresentado Relevantes Serviços A coletividade Em eventos De valor Histórico Efemeride Efemeride E acidente geográfico Ou outras referências Às tradições Históricas E culturais Do Estado É importante Esclarecer ainda Que a Constituição Mineira Não inseriu O assunto No domínio Da iniciativa Reservada À mesa Da Assembleia E aos titulares Dos poderes Executivos E Judiciário Do Tribunal De Contas Ou do Ministério Público Sendo adequada A apresentação Da proposição Por membros Deste Parlamento O autor Informou Que Alder Franklin De Nassau Borges Foi médico Natural de Botumirim E que faleceu Em 4 de 9 De 2017 Em virtude De um grave Acidente Na rodovia LMG 655 Esclareceu também Que o homenageado Sempre atuou Em pó da população De Botumirim Tornando-se líder Político E comunitário Nesse município Por fim Cabe ressaltar Que a Secretaria De Estado De Governo Enviou A nota Jurídica De número 19 Barra 2020 A Secretaria De Estado De Infraestrutura E Mobilidade E a nota Técnica De 4 Do 12 De 2019 Do Departamento De Justificações E Estradas De Rodagem De Minas Gerais DR Por meio Das quais Esses órgãos Se manifestam Favoravelmente A pretensão Do projeto Em análise Uma vez Que o trecho Rodoviário De que se pretende Nomear Não possui Denominação Oficial Assim Não há óbice A tramitação Da matéria Porém Apresentamos A emenda Número 1 Redigida Ao final Deste parecer Que dá nova Redação Ao artigo Primeiro Acrescentando Informação Do autor Acerca do trecho Que se pretende Nomear Conclusão Em vista Do exposto Concluímos Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade Do projeto De lei Número 5.383 De 2018 Com a emenda Número 1 A seguir Apresentada Emenda Número 1 Desse Ao artigo Primeiro A seguinte Redação Artigo Primeiro Fica Denominado Doutor Alder Franklin De Nassau Borges O trecho Da rodovia LMG 655 Compreendido Entre o distrito De Adão Colares E a sede Do município De Botumirim Este é Meu parecer Presidente Muito obrigado Vossa Excelência Vamos colocar em discussão Ou parecer Encerra-se a discussão Vamos colocar em votação Como vota Deputada Celise Eu voto sim Presidente Vota o deputado Guilherme Voto sim Sr. Presidente Deputada Ana Paula Voto sim Presidente Deputado Zé Reis Como vota Voto sim Sr. Presidente Deputado Dalmo Também sim Aprovada A proposição Temos agora O projeto De lei 602 O deputado Duarte Bechir Dado a denominação Trecho da rodovia MG 295 Entre os municípios De Bueno, Brandão E Inconfidentes Sou relator Da matéria Estou em condições De emitir o parecer E faço Da seguinte forma O projeto De lei 602 Tem por escopo Dar a denominação Prefeito Elzio Barbosa Delencar Ao trecho Da rodovia MG 295 Que liga Os municípios De Bueno, Brandão Inconfidentes A denominação De próprios Públicos Não constitui Assunto De competência Privativa Na união Do município Podendo ser Objeto sim De disciplina Jurídica Para os Estados Membros Nesse contexto A denominação De bens públicos Estaduais Deve observar A lei 13.408 Que também Atribui Ao legislativo A competência De dispor Sobre a matéria O que determina A escolha Que recairá Em nome De pessoa Falecida Que tenha Prestado Relevantes Serviços A coletividade Em evento E valor Histórico Para toda Comunidade Cabe ainda Esclarecer Que a Constituição Mineira Não inseriu O assunto De domínio De iniciativa Reservada A mesa Da Assembleia Em 30 de abril De 2019 A comissão De Constituição E Justiça Encaminhou O requerimento A SEGOV Para que se manifestasse Quanto a pedido Ora postulado Assim Em resposta A própria SEGOV Enviou nota técnica Do departamento De estado De rodagem Manifestando Favoravelmente A pretensão Do projeto Em análise Uma vez Que o próprio Público Para que se pretender Nomear Que possui Denominação Oficial Diante Exposto Estamos Omitindo Parecer Pela Constitucionalidade Legalidade E juridicidade Do processo Do projeto De lei 602 Vamos colocar Em discussão O parecer Encerra Essa discussão Vamos colocar Em votação Como vota Deputada Selize Voto sim Presidente Deputado Guilherme Voto sim Voto sim Presidente Deputada Ana Paula Voto sim Presidente Deputado Zé Reis Deputado Zé Reis Vota sim Senhor Presidente Também Dalmo Ribeiro Sim Aprovado O parecer Eu quero Eu quero manifestar Aqui Os meus cumprimentos Ao deputado Duarte Bichir De trazer Essa matéria Tão importante Para denominar A rodovia Prefeito Elze Barbosa De Alencar Conheci muito O prefeito Elze Dedicado Incansável Um homem Muito Dedicado E com certeza É merecedor Desta homenagem E do qual Muito lutou Por essa rodovia Que liga o município Deem confidentes Um advogado Honesto Dedicado E acima de tudo Que muito fez Para o município Ficará agora Com seu nome Registrado Na história Do município De Bueno Brandão Cumprimento O deputado Duarte Bichir Pela feliz Iniciativa Vamos agora Chamar o projeto 1012 Do deputado Luiz Humberto Carneiro Declara De utilidade Pública Associação Dos Moradores Do bairro São Vicente Com sede No município De Campina Verde Relatora Deputada Ana Paula Sequeira Presidente Consulta Se a vossa Excelência Está habilitada Sim Presidente Uma palavra Vossa Excelência Vou apresentar Presidente Um pedido De requerimento Para que possamos Incluir aqui Na nossa documentação A deputada Que se estabelece Subscreve Na condição De relatora Do projeto De lei Número 1012 De 2019 De autoria Do deputado Luiz Humberto Carneiro Que tem como Finalidade Declarar A utilidade Pública A associação De moradores Do bairro São Vicente Ombasvi Com sede No município De Campina Verde Requer a vossa Excelência Nos termos Do artigo 301 Do requerimento Interno Seja a proposição Encaminhada Ao autor Para que solicite Ao presidente Da entidade O envio De via Ou cópia Autenticada Do estatuto Constitutivo Em vigor Com a aprovação De seu registro Expedida Pelo cartório De registro Civil De pessoa Jurídica Há no máximo Dois anos Em observância Ao inciso Primeiro Do artigo Primeiro Da lei 12.972 De 27 de julho De 1998 Que dispõe Sobre a declaração De utilidade Pública Esse é o meu Requerimento Presidente Muito obrigado Vossa Excelência Vamos colocar em votação Requerimento Como vota Deputada Celise Voto sim Presidente Como vota Deputado Guilherme Voto sim Sr. Presidente Como vota Deputado Zé Reis Deputado Zé Reis Vota sim Sr. Presidente Como vota Deputada Ana Paula Voto sim Presidente Deputado Dalma Também Vota sim Aprovado O requerimento Proposto Pela Relatora Chamamos agora Projeto 1051 Do deputado Ulisses Gomes Declara De utilidade Pública Ação De pessoas Com câncer Doenças Degenerativas Com sede No município De Belo Horizonte Relator Deputado Guilherme Da Cunha Consulto Se Vossa Excelência Estabilitada Emitir o parecer Sr. Presidente Em verdade Eu estou apresentando Um requerimento Do qual Procedo a leitura O deputado Que se subscreve Na qualidade De relator Do projeto De lei Número 1051 De 2019 De autoria Do deputado Ulisses Gomes Que visa Declarar De utilidade Pública A associação De pessoas Com câncer E doenças Degenerativas Com sede No município De Belo Horizonte Requer a Vossa Excelência Nos termos Do artigo 301 Do regimento Interno Seja a proposição Encaminhada Ao autor Para que solicite Ao presidente Da entidade As seguintes Alterações Em seu estatuto Constitutivo A inclusão De dispositivo Que vede Expressamente Sem qualquer exceção A remuneração Dos dirigentes Da instituição Em decorrência Do que estabelece O inciso 3 Do artigo 1º Da lei nº 12.972 De 1998 Que dispõe Sobre a declaração De utilidade Pública B Alteração Do artigo 25 De modo a estabelecer Que as comissões De assessoramento Não poderão ser Compostas por associados Ou alternativamente Que o serviço Desempenhado No âmbito De tais comissões Será necessariamente Gratuito Em função Do que determina O inciso 3 Do artigo 1º Da lei nº 12.972 De 1998 Esclarecemos Que essas alterações Devem ser registradas Em cartório Muito obrigado Vossa Excelência Vamos colocar em votação O requerimento Proposto pelo relator Como vota Deputada Selize Voto sim Presidente Deputada Ana Paula Voto sim Presidente Deputado Zé Reis Voto sim Presidente Deputado Guilherme Voto sim Sr. Presidente Deputado Dalmo Aprovado O requerimento Proposto Pelo relator Chamamos agora O projeto 12.06 De autoria O deputado João Leite Decada de utilidade Pública Instituto Consagrar De medicina Avançada Com sede No município De Belo Horizonte Relator Deputado Charles Santos Na sua ausência Redistribuiu a matéria O deputado Zé Reis E consulte Se Vossa Excelência Está habilitado E emitir o parecer Passa a palavra A palavra A palavra A palavra A vossa excelência Muito obrigado Sr. Presidente É uma satisfação Estar aqui E da mesma forma O projeto Projeto de lei Em 1206 Do grande O grande deputado Charles Santos Para quem Eu tenho a honra De fazer Aliás Perdão De autoria Só um segundo Sr. Presidente É muita informação E no meio Cibernético Projeto de lei Em 1206 Do deputado João Leite Da qual tem a honra De substituir O parsecista Nosso amigo Charles Santos De autoria Do deputado João Leite A propulsão E pílio Fiz a declarar De utilidade Pública O Instituto Consagrar De emitindo Avançada Conselho O município de Belo Horizonte Todas as publicações Foram efetuadas A partir do dia 2 18 Do 10 De 2019 Distribuída A essa comissão Da mesma forma A comissão De previdência E assistência social O projeto De lei Em 1216 De 2019 Tem por finalidade De declarar De utilidade Pública O Instituto Consagrar De emitindo Avançada Com sede No município De Belo Horizonte E Os requisitos Para que as associações E fundações Constituídas Dos estados Sejam declaradas De utilidade Pública Estão anunciados Da lei 12.972 De 98 Pelo exame Da documentação Constata-se Um inteiro atendimento A todas As exigências Do referido Dispositivos Pois ficou comprovado Que a entidade Adotada De personalidade jurídica Funciona Mais de um ano E sua diretoria Formada por pessoas idôneas Não remoderada Pelos exercícios Suas funções Nota-se Que No estatuto Constitutivo Da instituição Com a alteração Registrada Em 9 De março De 2020 Artigo 24 Determina Que na hipótese Da sua dissolução O patrimônio Remanescente Será destinado A entidade Qualificada Como CIP Dos termos Da lei federal 9709 De 99 E preferencialmente Com o mesmo objetivo social Da associação De sua vida Desta feito Senhor presidente Concluímos Pera juridicidade Constitucionalidade Legalidade E legalidade O projeto de lei Número 1.206 2.019 Na forma apresentada É o que temos Muito obrigado Vossa excelência Em discussão O parecer Encerra Essa discussão Vamos colocar Em votação O parecer Como vota Deputada Celise Eu voto sim Presidente Deputado Guilherme Voto sim Presidente Deputada Ana Paula Voto sim Presidente Deputado Zé Reis Voto sim Presidente Deputado Dalmo Sim também Aprovada A proposição Vamos chamar Agora O projeto Deputado Virgílio Guimarães 1.357 Que declara De utilidade pública Associação Comunitária Silveiro Ferreira Da Luz Com sede No município De São Francisco Deputado Zé Reis Nosso relator Da matéria Consulte Se vossa excelência Estabilitada Emitir o parecer Estabilitado Presidente Muito obrigado Com a palavra Vossa excelência O projeto de lei Número 1.357 De 2019 De autoria Do deputado Virgílio Guimarães Um projeto Que tem por finalidade De declarar De utilidade Pública A associação Comunitária Silveiro Ferreira Da Luz Com sede No município De São Francisco Nosso sertão Norte-Mineiro Os requisitos Para que as associações E fundações Estão lá Na lei 12.972 Pelo exame Que a documentação Instrui o processo Constata-se O inteiro atendimento A todas As exigências Mencionadas E desta E desta forma A entidade Dotada De personalidade Jurídica Funciona Mais de um ano Em sujeitoria Formada Por pessoas idôneas Não remuneradas Pelos exercícios Das suas funções Esta feita Concluímos Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade Ao projeto De lei Número 1.357 De 2019 Na forma Apresentada Senhor presidente Muito obrigado Vossa excelência Vamos em discussão E encerra Essa discussão Como Vamos colocar Em votação Como vota Deputada Silvio da Viola Eu voto sim Presidente Deputado Guilherme Voto sim Senhor presidente Deputada Ana Paula Voto sim Presidente Deputado Zé Reis Senhor presidente Palmo Ribeiro Sim Aprovada Proposição Temos agora O projeto 1.559 De autoria Do deputado Tribunal de Justiça E da denominação O fórum De Da comarca De Jaiba Relatora Deputada Silvio da Viola Consulte-se Vossa excelência Estabilitada A emitir o parecer Estou sim Presidente A palavra Vossa excelência Por intermédio Do ofício Número 10 De 2020 O presidente Do Tribunal De Justiça Do Estado Enviou a esta Assembleia O projeto De lei Epígrafe Que visa Dar denominação Ao fórum Da comarca De Jaiba No que se refere A competência Normativa As matérias Que só podem Ser reguladas Pela União De Interesse Nacional Estão elencadas No artigo 22 Da Constituição Da República E as que cabem Ao município Por sua vez Estão previstas No artigo 30 Que lhe assegura A prerrogativa De editar normas Sobre assuntos De interesse local E suplementar As legislações Federais e estadual Para atender As suas peculiaridades Ao Estado No parágrafo 1º Do artigo 25 Faculta o tratamento Das matérias Que não se enquadram No campo privativo Da União Ou do município A luz desses dispositivos A denominação De próprios públicos Não constitui Assunto de competência Privativa da União Ou do município Podendo ser objeto De disciplina jurídica Por parte do Estado membro No uso dessa prerrogativa Foi editada a lei 13.408 De 1999 Que além de atribuir Ao legislativo A competência De dispor sobre a matéria Determina que a escolha Recairá em nome De pessoa falecida Que tenha prestado Relevantes serviços A coletividade Em eventos De valor histórico Efemeridade Acidente geográfico Ou outras referências Às tradições históricas E culturais do Estado Ressalta-se em acréscimo Que o artigo 320 Da lei complementar Número 59 De 2001 Que contém a organização E a divisão judiciária Do Estado de Minas Gerais Determina que a denominação Dos fóruns E de outros próprios Do Estado Utilizados pelo poder Judiciário Será estabelecida Por lei De iniciativa Do Tribunal de Justiça Observada A legislação Pertinente No caso No caso em apreço Pelo exame Da documentação Que instrui o processo Constata-se O inteiro atendimento Às exigências mencionadas Pois além de a proposição Ter sido apresentada Pelo presidente Do referido tribunal Ficou comprovado Que o homenageado Faleceu Em 17 de maio De 1995 E que o tributo Vislumbrado É produto De reivindicação Manifestada Pela comunidade local Em vista do exposto Concluímos Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade Do projeto de lei 1559 De 2020 Na forma apresentada É o nosso parecer Presidente Muito obrigado Vossa Excelência Vamos colocar em discussão O parecer Encerra-se a discussão Vamos colocar em votação Como vota Deputada Ana Paula Voto sim Presidente Deputado Guilherme Voto sim Sr. Presidente Deputado Zé Reis Voto sim Sr. Presidente Deputado Celise Voto sim Presidente Palmo Ribeiro Sim Aprovado O parecer Vamos chamar O projeto 1567 De professor Irineu Declara De utilidade Pública Instituto Brasileiro De excelência No esporte Com sede No município De Belo Horizonte Sou relator Da matéria Estou baixando Indiligência Para que o autor Do projeto Possa cumprir As disposições Estabelecidas Pelo inciso Terceiro Do artigo Primeiro Da lei 12972 Este é o nosso Requerimento Vamos colocar Em votação Deputado Celise Da Viola Como vota Voto sim Presidente Deputada Ana Paula Voto sim Presidente Deputado Guilherme Voto sim Sr. Presidente Deputado Zé Reis Como vota O deputado Zé Reis O requerimento Voto o requerimento Sim Presidente Obrigado 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 O deputado Adalmo Sim Aprovado O requerimento De diligência Temos agora Encerrando a nossa pauta O projeto de autoria O deputado Gil Pereira 2169 Declara de utilidade pública O conselho de comunidade Na execução penal Na comarca de Montes Claros Sou relator da matéria Estou baixando De diligência Para que O ilustre autor Do projeto Da proposição Faça adequação Quanto ao estatuto Constitutivo Conforme o artigo 161 Do código civil Também Que seja encaminhada Uma cópia autenticada Estatuto Constitutivo E também Outras recomendações Quanto ao funcionamento Mais de um ano Da referida Entidade Este é o nosso Requerimento Como relator Da matéria Vamos colocar Em votação Requerimento Como vota Deputada Selize Voto sim Deputado Guilherme Voto sim Sr. Presidente Deputada Ana Paula Voto sim Presidente Deputado Zé Reis Voto sim Presidente Dalmo Ribeiro Sim Aprovada A diligência Antes de encerrar Eu gostaria De colocar a palavra Os senhores e senhoras Deputadas Para alguma Manifestação Não havendo Mais uma vez Queremos agradecer A honrosa presença De vossas excelências Nessa nossa reunião Dando continuidade A nossa pauta Com certeza É muito grande Mas estamos aí Cumprindo o nosso dever Nessa nossa comissão Agradecendo todos Os nossos assessores Consultores Declaramos a nossa reunião Encerrada Cumprida assim Determinamos a lavratura Da presente E encerramento Dos trabalhos Convocando as deputadas E deputadas Para a próxima reunião Ordinária Muito bom dia Boa tarde Obrigado a todos Está encerrada a reunião Muito bem Muito bem Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos